Pará Assombrado 2023, gente, promoção do canal Belém de Arrepiar, aqui, quadrinhos, aqui os meus trabalhos, livro novo, Cidade Visível, Jojoca e sua produção gera sua primeira dama viajando para Itapuã, aqui, livro do senhor Agildo Monteiro, aqui é o secretário dele, não pode, não pode, não pode mostrar a identidade secreta dessa matina, enquanto isso eu vou mostrar a grife aqui da casa, olha, se estiver interessado, alô, agora sim, este é o estilista que cuida desta grife, Jacques Leclé, Jacques Fecheclé, e aqui, as primeiras damas, e os livros do meu amigo Natan, é isso, gente, valeu.